Olha, amigos e parentes se despediram do entregador de uma hamburgueria em São Paulo. Ele foi morto por dois criminosos na porta da lanchonete. Antônio Carlos de Souza, de 46 anos, está sentado ao lado de uma motocicleta, em frente ao comércio, quando um carro se aproxima. Como era de madrugada, não havia movimento na rua. O primeiro atirador desce do banco do passageiro encapuzado. Ele faz vários disparos. Na sequência, o comparsa aparece em cena e termina o trabalho sujo. Logo depois, os dois vão embora tranquilamente. Quando os policiais militares chegaram, o entregador já estava morto. Segundo informações, ele trabalhava em dois lugares diferentes, não tinha filhos e era divorciado. Antônio Carlos foi enterrado neste fim de semana em um cemitério de Osasco, na Grande São Paulo. Amigos e familiares estiveram no local para prestar as últimas homenagens. O caso foi registrado como homicídio. A polícia vai analisar outras câmeras de segurança para tentar identificar os atiradores.